No início do ano, os moradores da rua Inácio Novaes, no bairro Salatiel, fizeram uma solicitação à Copasa para o conserto de um vazamento na rua. O vazamento foi solucionado. O problema é que vários buracos foram feitos e não foram cobertos. Dona Luzia Lima reclama que até a garagem dela está quebrada, aguardando o conserto há mais de 20 dias. Tenho 8 anos que eu moro aqui e o primeiro buraco ali é aberto. Eles vêm, tampam e estouram. Agora, foi agora, início de janeiro, que a Copasa apareceu. O que que diz que está vazando água na rede? Aí ia costar. Costou ali, costou ali, costou lá, costou lá, foi, costou ali, costou lá em cima para consertar. Com aqueles, como é que fala, que esse trator desbateu e quebrou minha porta, entrada de porta toda, diz que vinha arrumar e até hoje. Deve ter uns 20 dias que eu liguei para a Copasa, tem até o protocolo, diz que o pessoal da Copasa vinha imediato para arrumar. Até agora, ninguém. E fica aí, ó, essa buracada aí. Eu só queria que a Copasa voltasse e corrigisse o erro dele, o serviço desse. Porque esse negócio de estampar e largar aí assim, isso não é justo, eu não acho isso justo. Seu João foi um dos primeiros moradores da rua. Ele também está insatisfeito. Ele fala que desde quando construiu sua casa, este buraco já existia e agora a rua está cada vez pior. A primeira casa que foi fincada nessa rua foi a minha. Está aqui ali. E esse buraco aí está aí, constante aí. Desde quando eles abriu isso aqui e fez, vem e tampa a volta. Vem e tampa a volta. É assim.